Oi, gente! Tudo bem com vocês? Estamos começando mais um vídeo no canal para as amantes de faxina, de limpeza. Fica ligada nesse vídeo aqui, porque hoje tem faxina, gente. Segunda-feira por aqui, casa tumultuada. Você sabe que aqui em casa, na segunda-feira, é assim de bagunça, é assim de trabalheira. Por quê, né, gente? Dá aí no final de semana, a gente quase não para em casa, só acorda cedinho, pega o que tem que pegar, sai para trabalhar, depois volta do jeito que está, vai colocando as coisas. E aí, dá na segunda-feira, está tudo tumultuado. Bom, vocês podem ver que tem vassoura ali atrás, tem balde. E, gente, como minha casa essa semana estava bem bagunçada, bem tumultuada, né, choveu por aqui. Então, assim, fez uma bagunça danada, uma barrela danada. Eu pedi, solicitei a ajuda da minha mãe, ela veio aqui me ajudar a faxinar. Nós já começamos a faxinar, tá? Na verdade, a gente já está, assim, bem adiantada aqui. Por quê? A minha mãe chegou aqui às 6h20 da manhã, eu ainda não tinha acordado, para vocês terem ideia, porque estava tão friozinho que eu fiquei até um pouquinho mais tarde na cama hoje, tá? Então, a gente já arrumou sala, já lavou varandas, já lavou vidros, já lavou bastante coisa. E eu vou mostrar para vocês o que a gente já fez, tá? Ela está lá para dentro, já já eu mostro ela para vocês. Bom, então, se você gosta desse tipo de vídeo, dona de casa, vida real, continua aqui com a gente. Aproveita para se inscrever no canal, se não é inscrito. Deixa o like para a gente aí e bora lá para mais um vídeo aqui no canal. Música Vou começar mostrando para vocês aqui a varanda, gente. Lavei cedinho, deixa eu colocar essa cadeira no lugar. Lavamos os vidros já, tá? O corrimão, a escada. Tirei as roupas que estavam aqui secando. Já tem mais roupa aqui para colocar lá. Tem mais roupa também na máquina para tirar e colocar para secar. Já lavei esse vidro aqui também, tá tudo limpinho. Por aqui fora, gente, já tá tudo limpo, tudo adiantado. Só tem uma baguncinha aqui que é as coisinhas que a minha mãe trouxe. A coberta da Cecília que ela fica com ela para lá e para cá. E essa calça aqui também do Nicolas, o Tiago levou eles lá para a casa da minha sogra para dar sossego para a gente faxinar, né? Então, ele tirou e deixou a calça aqui. Aqui tá tudo limpinho. Minha mãe trouxe até o aspirador, gente, para aspirar o sofá porque estava terrível. Bom, aqui na parte de dentro, deixa eu entender as luzes, já tá limpo. Eu tentei dar um grau no sofá, passei uma escovinha com água, limpei ele todinho. Então, ele tá um pouco manchado porque tá molhado ainda, tá? Aspirei também, já lavamos o chão, já limpamos esse móvel aqui, tá? As banquetas também já estão brilhando já, o chão. Aqui já tá tudo ok, tá, gente? Na cozinha, ó, ainda tem uma baguncinha, mas ali a parte da airfryer a gente já limpou. O fogão também, minha mãe deu um grau nele. Aqui a pia, a gente já lavou algumas vasilhas e deu uma esfregadinha na pia também. Essa parte daqui também já deu um grau, então por aqui já tá mais ou menos ajeitado. Agora lá pra dentro, gente, ainda tá um fuzoei, viu? Então, essa parte já tá arrumadinha, né? Mais ou menos. E aqui, ó, vamos dar uma lavada nesse chão ainda, tá? Minha mãe tá aqui já com os paninhos no ombro. Oi, gente! Cheguei cedo, gente, ajudar a Leia aqui na faxina, porque não é fácil, né? Minha duas crianças, ainda trabalha fora, meu Deus do céu! Se fosse o meu tempo, eu acho que eu não aguentava também não, gente. Pois é, aí minha mãe vem, pedi ela, falei, pelo amor de Deus, socorro aqui, mãe! Me socorra! E ela veio pra me ajudar, nós já estamos bem adiantadas, né, mãe? Bem adiantadas. Agora o Tiago saiu com as crianças, né, Leia? Agora que vai dar um grau mesmo. Isso! Aqui é por volta de meio-dia já, e ainda tem bastante coisa pra fazer. Mas o banheiro já tá lavado, o quarto do Nicolas também já tá limpo, faltam só os vidros e lá o meu quarto, o quarto da Cecília, né, mãe? Desejo a vocês um ótimo dia aí, tá, gente? Que a presença de Deus, do Espírito Santo de Deus não venha faltar aí, tá? Nos afazeres de cada um de vocês aí, porque aqui eu tô limpando o tempo todo, eu tô concentrada em Deus. Amém! Também, né? Nós precisamos disso, né, gente? Da presença de Deus conosco todo dia, né? Amém! Da presença aí, amém! Gente, mostrar pra vocês a minha área de lavar! Meu Deus, eu acho que é a área que fica mais suja, né? Bom, mas aqui, ó, o que eu quero falar de verdade são sobre esses tapetinhos, gente. Recebi uma dica recentemente de uma inscrita que ela lava na máquina. Então, ó, vou tentar lavar ele na máquina de lavar, porque ô coisinha chata de lavar. Ainda mais esses que são mais clarinhos, ó, eles mancham muito, tá? Então, eu vou lavar aqui. Quem for mãe e tiver esses tapetinhos emborrachados também, já vai pegando a dica aí que eu vou falar se funcionou, se não funcionou, tá? Aqui em casa são dois, né? Um tapetinho pra cada criança. Então, olha o tanto que suja, gente! Então, ó, eu vou lavar na máquina, vou colocar normal, igual a gente lava a roupa. Vou colocar aqui e vou colocar sabão em pó, tá? E vou colocar ali uma lavagem pra peças mais delicadas, pra não estragar, não rasgar nem nada, né? Mas, ó, gente, bem sujão, tá? Vamos ver como que vai funcionar isso daqui. Olha só, coloquei aqui um pouquinho de sabão em pó, normal igual eu faço pra lavar a roupa. Então, como ele ficou bem altão, eu vou colocar pra encher a máquina toda, tá? Lá no nível 4, ó. E vou colocar, vou colocar peças coloridas mesmo, gente. Colocar, ó, colocar pouco sujas. Vou ligar aqui. Vamos ver como é que vai ficar o resultado. Bom, mostrar pra vocês a situação. Ainda não arrumamos cama, não ajeitamos nada, né? Vou trocar essa roupa de cama aqui hoje, gente. Eu já lavei ela, só que eu tornei e coloquei de novo. Hoje eu vou trocar, vou lavar tudo e vou colocar essa daqui, ó. Que eu ganhei da Letícia, né, há um tempo atrás. E eu tô com saudade de usar essa coxa. Eu vou colocar hoje aqui no quarto e vamos ver o que que vai dar aqui, né, gente? Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E as janelas, gente, ó, eu e minha mãe já damos uma limpadinha nela, minha mãe tá pra lá limpando o quarto da Cecília agora. Vou acabar de arrumar aqui e depois vou vir pro home office. I got time, it's clear to see, from up here, the world seems small. We can sit together. E aí, gente, acabei de lavar mais um banheiro, o segundo, né? É, ela já lavou o outro. Isso, daqui a pouco a gente tá rompendo e terminando toda a faxina, né, Eléia? Ai, glória a Deus. Tava bem bagunçado, né, mãe? Hoje, gente, nós estamos dando um grau por dentro e por fora. Limpando dentro de armário, dentro de guarda-roupa, né? Aqui em casa a faxina é toda segunda-feira, mas tem vezes que a gente limpa só por cima, né, mãe? É verdade. Hoje a gente tá pegando tudo, gente. Pegando dentro, fora, vidro. Fó, joadeira, fogão. É, tudo. Então, aqui em casa, geralmente, essa faxinona é dia de segunda. E na casa de vocês? Me conta aqui nos comentários que dia que é a faxina na casa de vocês. Minha mãe foi ontem, né, mãe? Domingo. É, gente, eu gosto de limpar a casa à noite. Quem aí gosta de limpar a casa de noite? Tá, acorda tudo limpinho. Meu marido, ele sai pra trabalhar, porque ele é vigilante. Ele trabalha à noite, né? Não, ele é porteiro. Eu acho que é porteiro. Aí ele sai pra trabalhar, eu despeço dele, eu vou arrumar a casa, gente. Eu fico até umas nove e pouquinho arrumando casa. Aí deita e durma de manhã cedo. É tão bom, gente, acordar com casa limpa. Nossa! É verdade. É muito bom mesmo. Quem tem a oportunidade de limpar a casa à noite é ótimo. Bom, vamos lá seguir firme aqui. Que essa bagunça toda tá cheia de espuma aqui, de travesseiro, gente. Fui tirar a franha do travesseiro pra lavar. E as crianças estavam assim, ó, cavucando o travesseiro, ó lá. Cheio de espuminha, cabe tudo no chão. A gente que tem criança pequena, quase que não dura as coisas, né, gente? Dá uma lavada naquele espelho ali também. Bora lá, que nós já estamos quase terminando. Tchau. 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 e também já tá tudo limpinho todo arrumadinho coloquei aqui ó os carrinhos aqui no chão mas assim que o tapetinho secar a gente coloca aqui inclusive vou mostrar lá para vocês agora o resultado se deu certinho ter lavado na máquina eu amei o resultado desse tapetinho lavado na máquina olha aqui para vocês verem o amarelinho olha como que tá bem limpinho sem nenhuma manchinha nossa eu só coloquei lá e foi lavando ó gente gostei ainda tá um pouquinho molhado tá vendo gente eu gostei muito do resultado olha isso só que depois daquela hora que eu coloquei ó tá um pouco molhado ainda mas tá todos limpinho ó depois daquela hora que eu coloquei gente eu tive que tirar um pouco né falei com vocês que eram dois tapetes porque ele sobe todinho né isso aqui parece como se fosse um isopor né não sei o nome desse negocinho aqui EVA de EVA né na verdade parece ó e aí ele sobe né com a água e flutua então eu tirei um pouco tirei um pouco dos tapetinhos embolei lá no fundo da máquina para eles conseguirem lavar todinhos aí agora tá lá lavando a segunda remessa mas eu gostei bastante do resultado ó sem precisar ficar preocupada demais esfregando um por um né gente que esse tapetinho dá trabalho demais gostei tá um pouquinho molhado ainda mas ficou tudo limpinho enfim acabamos a faxina gente são três e dez mais ou menos da tarde agora que a gente acabou de arrumar a casa toda da faxina dentro fora das coisas e eu vou mostrar fazer um tourzinho aqui pela casa para mostrar para vocês a mãe oi oi deu trabalho minha filha deu gente mas é divertido que a gente vai conversando com o papo em dia a gente para um time para comer tomar um cafezinho né não foi estressante não foi bom né que a gente já contou as novidades já fofocou já brincou riu fofocar não gente a gente colocou em dia eu vou mostrar para vocês então como que ficou a casa tá a sala eu já tinha mostrado para vocês né gente o tapete também botei para lavar então por isso que não tá aqui tudo arrumadinho opa não acabei daqui galera isso daqui ó eu vou colocar no lugar já já que o restante tá acabando de lavar lá fora a cozinha ficou também arrumadinha bom passando aqui pelo corredor temos o banheiro também que eu não tinha mostrado também tá tudo limpinho o quartinho do Nicolas também está organizado tudo limpo saindo do quarto do Nicolas já temos o quarto da Cecília acender aqui para mostrar para vocês ó também ficou arrumado tá faltando o tapetinho também que tá acabando de lavar né o benção gente é muito bom casa toda limpinha você tem que ver o cheirinho que tá aqui tá bom aqui também tá o banheiro de dentro aqui ainda tem um uma baguncinha que depois eu vou pegar e organizar ali do meu jeito colocar aqueles creme ali em outro lugar enfim tudo arrumado olha o brilho desse chão gente meu Deus e aqui o quarto né todo limpinho também todo arrumadinho home office ok espelho ok e também a cama também tá ok tudo ok gente vocês viram o look aqui da pessoa pantufa ali aqui das crianças ó o pé da mãe tá nem servindo direito gente aqui nem tá servindo né né meu é isso aí gente dona de casa então ficou tudo limpinho tudo organizadinho agora só as roupas que estão acabando de bater o tapetinho também que tá acabando de bater colocar no lugar né olha gente não tem preço eu vou descer lá embaixo também para mostrar para vocês como que tá ficando lá a garagem por aqui também demos uma limpada boa tava bem bagunçado gente organizamos ali os brinquedinhos das crianças lá vamos aqui um bocado de coisa varremos ó ficou tudo limpo depois eu venho contar para vocês a história do meu toquinho olha ali as formigas carregaram todas as minhas suculentas gente olha só tá vendo acabou com tudo depois eu vou ter que tirar a terra daqui vou refazer esse toco aí colocar em outro lugar né porque ó fui dar conta já tinha carregado tudo para vocês terem ideia foi sumindo pouco a pouco né e é isso gente tudo limpinho já chegou gente ó oi como a gente trabalhou muito aí trouxe o café né amor o bolo e o pãozinho de queijo aqui repou nossas energias uai bom demais né gente a água a gente tá quase fervendo ali ó oi gente casa não dura mesmo né a gente limpa para poder sujar de novo tem jeito não é verdade pois é dar um prazer né gente fala não casa toda limpinha né bom demais bom agora vou preparar um cafezinho aqui pra gente a gente já tá de noite já tomei meu banho aqui para descansar depois desse dia trabalhoso por aqui mas compensou viu gente e dormir com a casa toda limpinha sem nenhuma poeirinha em nada é muito bom bom gente espero que vocês tenham gostado desse vídeo tá não se esqueça de me acompanhar lá no instagram se você não me segue lá vou deixar aqui embaixo o link na descrição do vídeo tá arroba leia veloz oficial bom já tô com sono já tá vendo aí que meus olhinhos estão pequenininhos um grande beijo e até o próximo vídeo tchau tchau